Hoje estou com o Fiat Bravo Sporting, modelo 2016, com câmbio manual, a versão anti-bomba, porque vocês sabem que a versão Dualogic foi muito odiada e acabou queimando um carro que é muito bom como esse, mesmo com câmbio manual. E vamos ver em detalhes, por dentro, por fora, vamos dar uma volta e ver se vale a pena comprar um carro desse, que na minha opinião é excelente, viu? Então seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. E você, está pensando em comprar um carro semi-novo ou usado? Faça uma consulta veicular com a empresa parceira aqui do canal, que é Olho no Carro. Lá apenas com a placa do carro que você está negociando, você busca todo o histórico do veículo e foge de muitas furadas, viu? E também fizemos o cupom de desconto para você com 15%. Basta você ir lá embaixo, no comentário fixo do vídeo, colocar o cupom meu carro no site deles e ganhar o seu desconto. O Bravo é o último hatch médio da Fiat aqui no Brasil, encerrando uma maldição que a marca teve no segmento por aqui. E podemos ver também que os últimos modelos desse carro tiveram detalhes modificados em relação à sua primeira versão, como na dianteira, traseira e outras coisas a mais. Agora falando do design dele, temos na sua dianteira, que remete ao que a marca trouxe naquela época, também no ponto e mais tarde, no último páreo que tivemos, com visual que ainda agrada, tendo uma grade com detalhe cromado, que reveza com preto fosco e logo abaixo também mais um friso cromado. Os faróis desse carro são de máscara negra e com foco duplo com projetor. Abaixo também temos faróis de neblina com cornering lights, que ajudam em manobras e que acendem quando você vai manobrar. Muito legal, né? Para completar, temos aí também sensores auxiliares de estacionamento na parte dianteira também. As laterais do carro têm um belo desenho aerodinâmico, com janelas amplas e uma cintura que vai se elevando conforme você chega na traseira. Inclusive os retrovisores dessa versão são pretos e contam também com a função de rebatimento, mas não tem repetidores de seta neles, porém eles estão ali no paralamas pelo menos. A traseira do carro me agrada bastante, com design diferenciado e que até hoje muita gente ainda concorda comigo. As lanternas pegam boa parte da lateral e chegam na traseira, com uma grafia bonita e diferente um pouco também da primeira versão do carro. Porém, mesmo assim, tem aquele defeito clássico do ponto, embaçando por dentro, possivelmente por alguma infiltração. Mas mesmo assim, o design da traseira do carro é bastante legal sim. Um outro ponto negativo é só a luz de ré, que fica lá embaixo no para-choque e dificulta quem vem atrás quando o motorista vem de ré, né? Ali também tem a luz de neblina do outro lado e a câmera de ré desse carro fica logo abaixo do símbolo da Fiat, bem embutido e bonitinho. E lá embaixo no para-choque tem também sensores de ré. Esse carro veio com uma bela ponteira dupla de escape, para complementar o seu visual esportivo. As rodas do Bravo Sporting são escurecidas e de aro 17, inclusive com as caixas de rodas que são acarpetadas. Isso para reduzir o ruído dentro do carro. Muito legal, né? Os freios também são a disco nas quatro rodas, então chupa essa aí novo Chevrolet Tracker. E para fechar o visual externo do carro, ele tem detalhes em preto para tornar o visual mais esportivo mesmo. Agora entrando nesse belo hatch, os detalhes escurecidos ainda prevalecem por aqui, dando um charme especial. Os bancos do carro são em couro, todo preto, inclusive são os mesmos bancos do Bravo T-Jet, sendo bem confortáveis e muito bons para viagens também. O acabamento do painel é todo em plástico duro e reveza com uma área suave ao toque, mas tudo bem encaixado e de boa qualidade, e com visual e texturas interessantes. Poderia ser tudo soft touch, né? Mas mesmo assim ficou agradável. O porta-luvas do carro carrega tranquilamente o seu armamento raiz de tambor giratório, o vulgo 38 cano curto das quebradas, e tem iluminação também, sendo totalmente suficiente. Já no centro do painel temos aí uma moldura cinza com black piano, que tem alguns comandos do carro também, e uma central multimídia cuja tela é pequena, mas mesmo assim é original de fábrica e razoavelmente completa, com uma qualidade de som muito boa. Esse som que inclusive tem o subwoofer no porta-malas, e tudo original, viu? Porém você pode contar com GPS offline, mas não tem Apple CarPlay, nem Android Auto. Ali também você consegue monitorar a câmera de ré, ou seja, pela idade do projeto, até que é bem aceitável essa central, que também tem Bluetooth e USB. E descendo temos o belíssimo ar-condicionado digital com duas zonas, e todos os controles físicos no dispositivo. E gela bastante, viu? E abaixo temos um porta-objetos bem pequenininho, e que tem uma porta USB e uma tomada 12 volts, e que não cabe quase nada ali. Somente mesmo o telefone da amante ou do amante. Um forte abraço para o meu amigo Lucas Torres, do canal Carro-Chefe. Tamo junto, irmão! E aí você pode ver a alavanca de câmbio manual do carro, que é de cinco marchas, e também um pequeno porta-objetos, e um porta-copo duplo. E depois vemos aí um belo apoio de braço, todo acolchoado, alojando um porta-objetos, que não é grande, mas é bastante fundo. E logo acima tem um belo esconderijo também, olha que legal! O volante do carro é todo revestido em couro, e tem comandos multifuncionais do som. E a coluna de direção tem regulagem de altura e profundidade também. A direção tem assistência elétrica e é muito boa, sendo leve na cidade e equilibrada na estrada. E tem também o botão com função seat, que deixa a direção mais leve ainda para manobras, olha que legal! O controle de velocidade automático fica logo ali atrás do volante, nessa manoplinha. O carro também tem faróis com acendimento automático e regulagem elétrica do faixo de luz. O painel do carro é completo em tudo, e tem também o computador de bordo, porém a sua telinha é pequena, mas mostra muitas funções do carro. Repare aí a baixa quilometragem dele, um pouco mais de 13 mil quilômetros rodados. E por incrível que parível, é original, viu? E não foi adulterado porque eu conheço o dono desse carro. Os forros de porta do Bravo têm um bom acabamento, apesar de não serem material suave. Mas os plásticos são muito bons e agradáveis. E tem também áreas acolchoadas e cobertas em couro também. As maçanetas são pintadas também e acima tem uma pequena luz de LED, muito interessante, né? E temos aí comandos dos quatro vidros que são automáticos e retrovisores elétricos e rebatíveis. E comando de travas também. Ou seja, esse Fiat Bravo aqui do vídeo é muito completo e vai muito além do kit dignidade. O teto do carro, assim como as suas colunas, são na cor preta, dando aquele clima das trevas para o carro. Brincadeira, né gente? Aquele clima é mais esportivo, né? E como você pode ver, a cereja do bolo. Um belíssimo teto solar elétrico e que vai até lá atrás do carro também. Muito bacana, temos aí os seus comandos e coisa e tal. E a cortininha também para você fechar. E no teto também podemos ver o seu retrovisor interno que é fotocrômico. Luzes de leituras para sóis com iluminação para os dois lados também. Agora na traseira do carro, o acabamento das portas é o mesmo padrão das dianteiras. Muito bom também. Os bancos são assim como os dianteiros, em couro. E aqui atrás é bipartido e com divisória com porta-copos também. E mais três encostos de cabeça para todo mundo, cintos de três pontas para todos e com isofix. Um outro item muito interessante é essa bela saída de ar traseira logo após o apoio de braço dianteiro. Os bancos dianteiros têm porta-revistas atrás dos bancos e alças de teto do tipo PQP só para quem viaja atrás. Porque eu acho que o teto solar acabou sacrificando as alças na dianteira. Na segurança o carro poderia ser melhor, viu? Tem apenas dois airbags. Poderia ter de série seis airbags nessa versão pelo menos. O espaço traseiro é esse aí. Com banco regulado para mim, lá do motorista, temos um espacinho aqui para os joelhos ainda. E a distância do teto para minha cabeça ainda é boa. E aqui atrás viajam tranquilamente dois adultos e um ninfeto bem magrinho com todo o conforto. Agora a chave do carro é essa aí do tipo canivete e com telecomandos. Bem bonita para você ostentar pendurado na bermuda naquele pagodão das quebradas, né? E para você acionar o porta-malas é pelo controle mesmo. Lá dentro não tem nenhum botão ou pelo símbolo na tampa, que é o seu interruptor externo. Dentro do porta-malas temos aí 400 ótimos litros de capacidade e com acabamento muito bom. Tudo forradinho e com iluminação. O step também é do tipo convencional e não é aquele fininho de bicicleta, né? Agora vamos conferir o conjunto mecânico desse carro, vamos lá. Aqui temos alças pantográficas, olha só que legal. E manta acústica para completar. O motor aqui é um e-torque 1.8 flex de 16 válvulas, que rendem ao carro 132 cavalos no etanol e 130 na gasolina a 5.250 giros. De torque ele tem 18.9 kg no etanol e 18.4 na gasolina a 4.500 giros. Esse motor aqui não tem correr dentada, em sim corrente de comando. E isso é muito bom para a manutenção do carro, né? Agora vamos dirigir esse carro para ver como ele se comporta. Vamos lá! É isso aí, estamos a bordo do Fiat Bravo Sporting 2016 com câmbio manual. Um baita carro injustiçado que vale a pena você pensar, viu? Esse carro aqui é do meu amigo Eduardo Mafra, lá do Rio Grande do Sul. Ele tem aqui um pouco mais de 13 mil km rodados, nem 14 mil. Um carro 2016-2016, pouquíssimo rodado, né? Muito bem conservado. Eu acho que é o mais novo que vai aparecer aí no YouTube para você. É um carro muito completo, muito bonito e muito justiçado. Essa versão aqui mesmo com câmbio manual, porque aquele câmbio das Arábias acabou queimando toda a gama de carros do Bravo, no caso, né? Mas como é dirigir o Fiat Bravo? Esse carro tem um apelo esportivo na parte externa e também alguns detalhes no interior, mas não tem o desempenho esportivo não, tá? Esse carro aqui é equipado com motor e torque, 16 válvulas, um motor totalmente legal, tá? Que atende bem esse carro, porque aqui é uma proposta de carro normal de passeio, para uso urbano, até familiar mesmo, tá, gente? Não é nem um carro esportivo como o T-Jet, que prioriza mais desempenho, mais torque em baixa, coisa e tal. Realmente o motor é torque, ele peca um pouco, pelo torque em baixa não ser entregue totalmente, você tendo que pisar ou até reduzir mais para o carro ganhar força. Tipo assim, entendeu? Mas, sem sacanagem, totalmente suficiente, não incomoda não. Realmente esse motor aqui numa Fiat Toro ou num Jeep Renegade incomoda, porque o carro é muito pesado e bebe muito. E nesse carro aqui, por encrença que parível, não. E é um motor confiável também, de manutenção tranquila, tem muita peça no mercado, muita gente mexe e tem aquele trunfo da correia de comando. Não tem correia dentada e já facilita o aspecto de manutenção nesse caso. Então, um carrinho que não tem nenhum defeito crônico, ainda mais nos últimos modelos, já foi tudo corrigido, versão manual, tá? Pelo amor de Deus, esquece a versão Dualogic, que aquilo ali é um barril de pólvora. Então, o câmbio manual também tem as trocas suaves, o padrão Fiat, não incomoda, entra direitinho, não arranha. Recomendo totalmente, pessoal. E o fator aqui que a gente tem que falar de consumo. O que esse carro aqui faz de consumo? Marcando aqui no computador de bordo, ele está marcando 15 km por litro, porque esse carro pegou vias expressas e está andando agora aqui sem trânsito no circuito urbano. Mas eu vou deixar aí o consumo oficial para você na tela e vou colocar a foto do computador de bordo e da bomba de combustível que o dono desse carro aqui fez em viagem. Realmente, gostei bastante, sempre com o ar-condicionado ligado. Então, na minha opinião, se você souber andar com gasolina, no caso que está marcando, vai ser sim um carro relativamente econômico, pelo que oferece. Agora, o acerto de suspensão do carro. Não é macio, tá, gente? Mas também não é duro, porque a pegada desse carro aqui é mais esportiva, como falei, mais esportivada, mesmo sem ser esportiva, tá? E também pelas rodas que são maiores, com perfis mais baixos, mesmo que não sejam tão baixos, já deixa o carro um pouco mais durinho, mais justo. Mas isso tem uma vantagem, porque o carro é bom de curva também, na medida do possível, tá? Você não vai querer fazer drift, nem nada disso, não. Então, é um carro que tem um conforto, tem um espaço interno bacana, tem um porte, que atende até uma pequena família tranquilamente, e muito melhor do que SUV de shopping, né? Um carro usado desse aqui, se você encontrar bem conservado, vou colocar o preço de mercado aí de FIPE, é um carro, infelizmente, desvalorizado, né? Mas é um carro que tem um excelente custo-benefício, meus amigos. Agora vamos falar dos pontos positivos e negativos do Fiat Bravo Sporting manual. O ponto positivo que eu coloco nesse carro aqui é o excelente custo-benefício, por ser uma versão muito bem equipada, muito bem recheada de equipamentos. Se você conseguir uma versão dessa aqui, super completa, vai ser show de bola. Olha aqui, teto solar, gente. Isso aqui é uma coisa que hoje em dia é item de luxo, viu? O carro também não tem um seguro caro, porque é um carro que não vendeu tanto, não é tão avisado, e não é tão pedido por desmanches também, não. Tem esse ponto positivo também. E o outro ponto positivo desse carro é o prazer que ele dá ao dono, no caso. O dono desse carro adora esse carro aqui. Tudo bem que não é um carro esportivo, mas é um carro bem equilibrado. Então, eu acho que isso vai mais de gosto pessoal, assim como o design também. E o ponto negativo desse carro aqui, na minha opinião, o único, né, assim, que reverbera bastante, é a sua revenda, que é bastante complicada, justamente pelo que já falei, o preconceito por causa do câmbio Dualogic. Muita gente acabou levando isso para as versões manuais, que não tem nada a ver, achando que o carro é bomba, mas não é. É um carro difícil de revender, demora, tá? Só vai se encontrar um cara que goste do carro, desvaloriza também. Mas se você pegar usado, né, porque não existe mais novo, já vai pegar desvalorizado, não vai ter problemas nenhum. E o veredito final, vale ou não vale a pena o Fiat Bravo Sporting 2016 com câmbio manual? Certamente digo que sim, viu? O carro tem um bom custo-benefício, como falei, é bonito, é completo, é muito agradável. Vagabundo não gosta de roubar isso aqui, porque não está na moda. Realmente, muito bom mesmo para quem tem a cabeça mais aberta e, como falei, quem não liga para desvalorização. Mas o Fiat Bravo com câmbio manual, novamente, câmbio manual, esquece do Alogic. Vale a pena sim e eu recomendo totalmente. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais uma avaliação aqui no canal. Agora conta para a gente lá nos comentários se você compraria ou não compraria um Fiat Bravo Sporting com câmbio manual. Fala para a gente lá embaixo. Peço também para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, redes sociais e grupos e também me seguir lá no Instagram para a gente trocar uma ideia por lá também. Peço também, se possível, o seu like, a sua avaliação positiva e se você é novo no canal e curtiu o conteúdo, se inscreve aí e clica no sininho das notificações para ficar por dentro do canal. E se você também gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!